Ó, tem um tópico que você tocou aí no meio da sua fala, que você falou assim, ah, eu queria uma coisa que fosse mais automatizada. Certo. Por isso que você foi para vendas diretas. Exato. Então, supondo que uma pessoa, ela entrou agora no marketing digital e ela escolheu vendas diretas, vendas diretas. Como é que ela vai automatizar essas vendas dela? Quais ferramentas ela precisa utilizar? Como é que faz para que ela fale, pô, construir aqui agora... Eu imagino que não tenha como ser 100%, mas dá para deixar bem automatizado. Essa automatização em si que a gente fala, ela vem através dos anúncios. É como se tivesse um robô trabalhando para você, uma outra pessoa trabalhando para você. Então, tipo, no mundo comercial físico, a gente pode ter, por exemplo, um vendedor que ele vai apresentar um produto para as pessoas, vai ser uma pessoa que vai estar fazendo essa função. E no mundo digital, a gente pode dizer que esse vendedor é o Facebook Ads ou o Google Ads, que são as plataformas de anúncio. Então, esse vender no automático, ele é feito através dos anúncios. Então, você entra lá na plataforma de anúncios, as duas mais famosas hoje são o Facebook Ads e o Google Ads, cria um anúncio, ou cria a campanha, na verdade, onde você vai colocar o anúncio. O anúncio está ativo? Beleza. Ele está aparecendo para as outras pessoas, está veiculando. E a partir disso, sem você ter outro esforço, as pessoas vão ver esse anúncio, vão clicar no anúncio, vão para a página de vendas, aí vão comprar o produto e a comissão vai cair para você. Então, é aí que a gente fala que ocorre a venda de forma automática, porque você criou ali, de fato, uma automação que está mostrando os anúncios para você, uma inteligência que está mostrando os anúncios para você e que está sendo encarregada por dar início nesse processo de vendas. E aí, é onde você vende enquanto você está fazendo qualquer outra coisa. Então, enquanto estou dormindo, lá está saindo venda. Enquanto estou gravando aqui com vocês no celular, está caindo venda aqui. E por quê? Tem anúncios ativos para diversos produtos que estão mostrando essas ofertas para outras pessoas e as vendas estão acontecendo de forma automática. Então, é basicamente isso que a gente chama de vender no automático. Que legal, né? Que você coloca isso na copy de um produto. Você pensa que é outra coisa, né? É, exatamente. Então, na verdade, é o Facebook que está automatizando tudo. Exatamente. E essa foi a primeira impressão que eu tive, inclusive, né? Então, eu falei, pô, vender no automático. Eu joguei lá, vender no automático. Aí, eu descobri que isso era vender no automático. Está vendo, gente? Esse é o poder da copy, no final das contas. Exatamente. Explicou aqui, na prática. É isso. Agora, assim, quando se trata de um anúncio que performa muito bem, o que esse anúncio precisa ter? Quais elementos, principais elementos que um anúncio precisa ter, além da copy que você já disse, para fazer com que ele performe muito bem e, sei lá, é um anúncio milionário? Certo. Em Berkeley. Parece prática. Vamos lá.